Salve moçada! Resumão de hoje é simplesmente sobre a Hora da Estrela de Clarice Lispector. Chega aí! Vamos falar então de Hora da Estrela da Clarice Lispector. Fichinha técnica do livro. Ele é um romance, o gênero ao qual pertence. O estilo de época é a terceira geração modernista, a chamada geração de 45. O espaço, a Macabea sai de Alagoas e vai para o Rio de Janeiro. E o tempo é mais ou menos ali os anos 70 do século passado. O narrador, que é muito importante, é um narrador em primeira barra terceira pessoa. Por quê? O Rodrigo SM, ele narra a história de Macabea, ou seja, em terceira pessoa. Mas ele também se coloca como personagem do livro. E principalmente como personagem da escrita do livro. Então podemos dizer que tem um narrador aí em terceira pessoa, mas que participa da história, Hora podendo ser chamado de primeira pessoa. Beleza? Tá bom? E qual é a história? A história é da Macabea. A Macabea é uma nordestina. É uma pessoa que migra, que sai do nordeste para o centro-sul do país, o sudeste do país, para tentar uma vida melhor. E ela é muito, 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 muito sofrida. A coitadinha da Macabea, ela é ignorante. Ela teve uma infância complicada, né? Uma tia que criou ela com muita rigidez e até violência, né? Dando coques na sua cabeça. Ela é feia. Ela é tímida. Ela é virgem. Ela é pobre. Ela tem dificuldade para se comunicar, para falar. E ela, no Rio de Janeiro, ela arruma um emprego de datilógrafa. Só que ela não sabe datilografar. Ela tenta aprender a datilografar, mas tem muita dificuldade também. Ela mora numa pensão, junta com outras três moças, né? Três meninas das Três Marias que, por vezes, têm compaixão dela, mas, às vezes, também têm uma certa ironia, um certo preconceito em relação a ela. Ela trabalha num escritório em que tem uma carioca da gema, a glorinha, a glória, o seu chefe, o Raimundo, que vive lá reclamando dela e tal. E ela encontra um namorado, né? Ela encontra um namorado que também vai tratá-la muito mal. É o Olímpico de Jesus. Outro nordestino que é operário, que é meio falcatrua. Ele rouba umas coisas lá do lugar onde ele trabalha. Ele quer ser político. Ele vai pra praça e começa a falar, a fazer discursos no vazio, né? Pra quando fosse eleito e tudo mais. E aqui, né, você tem o relacionamento entre Macabeia e Olímpico de Jesus. O Olímpico de Jesus trata mal a Macabeia, né? Tem um momento lá que eles mal conseguem conversar e ele fala assim, ó, Macabeia, você é que nem cabelo na sopa. Ela, por quê? Porque eu não consigo te engolir. E daí a Macabeia vai sofrendo, vai sofrendo. Ela vê que com o passar do tempo o seu conhecimento não evolui. Ela tenta, ela vicia em duas coisas da cidade grande. Três coisas da cidade grande. Quais são os três vícios dela, cara? Hã? Adivinha aí? Hã? Drogas, álcool, sexo? Não, cara. Ela gosta de comer cachorro quente com Coca-Cola. Que, inclusive, é barato, né? E é fácil dela comer. Ela tem vergonha em restaurantes, não sei o quê. E ela vai e come, inclusive, lá em cima da máquina de datilografia. Você sabe o que é máquina de datilografia? Nem sabe o quê que é. Pesquisa, não, Google. É uma espécie de computador com... Hein, Reginaldo? Como é que a gente vai resumir isso? Computador com impressora das antigas? Enfim, tá. Aí ela come em cima lá da máquina, em cima dos documentos, das folhas. E daí o que acontece, cara... E eu tossindo sempre nos vídeos agora. Ela vai tentar... Então, ela vicia em cachorro quente e Coca-Cola. E ela vai tentar aprender um pouco mais do mundo. Ela vicia em quê? A terceira coisa. Ela vicia em ouvir a rádio relógio. Outra coisa que você também nem sabe o que é a rádio relógio. Antigamente, tinha na rádio... Nem sei se tem ainda hoje. Mas uma sintonia que você sintonizava e dava a hora certa. Tá ligado, Reginaldo? Tipo, tava lá na rádio agora. 6 horas, 10 minutos, 15 segundos. 6 horas, 10 minutos e 6 segundos. 6 horas. Sintonizava lá pra acertar o relógio. Isso que você já tem aí automaticamente no seu celular e tudo mais. Antigamente tinha isso. E ela ficava ouvindo a rádio relógio. E por que ela ficava ouvindo a rádio relógio? Porque no intervalo da... A rádio relógio... Tinha pílulas de saber e de cultura. Aí tinha lá... Falando sobre o que é aritmética. O que era a valsa vienense. Você tá entendendo informações. E depois ela chegava pro Olímpico. Ela não entendia muito bem aquilo. Era meio uma coisa mágica pra ela. Aprender sobre renda per capita. Ela tinha a pergunta pro Olímpico. Olímpico. Eu ouvi na rádio relógio lá. Momento de cultura. Pílulas de sabedoria. Pílulas de cultura. Renda per capita. O que é renda per capita? Aí o Olímpico de Jesus que também não sabia. Assim... Isso não é coisa pra estar na boca de uma moça educada. De uma moça donzela. Não me fale mais isso. Renda per capita. Como se fosse um palavrão e tudo mais. Enfim. Aí a história transcorre. Muito pouco de ação acontece no livro. Por quê? Porque a narrativa da Clarice é mais introspectiva. Mas tá. Vamos adiantar a história. A Macabea vai levar um fora do Olímpico de Jesus. O Olímpico de Jesus pensa em namorar quem? A Glória. Que é mais bonita. Que é loirona. Que é a carioca da gema. E que é filha de um açougueiro. Ele daí vislumbra a possibilidade de comer carne. Pelo menos nos domingos. Quando for visitar a nova namorada. Então ele termina com a Macabea. E no mesmo dia que ele termina com a Macabea. Ou o chefe lá. O Raimundo fala. Macabea não tem mais como segurar você aqui no emprego. Você não sabe de fotografar. Você escreve errado as coisas. Entendeu? E ó. Tudo gordurento aqui. As páginas. As folhas. Os documentos. O que você faz e come em cima aqui da máquina? Eu te dou papel sulfite. E você me devolve papel vegetal. Olha tudo gordurento. Tudo transparente. Aí ele fala assim. Acho que nós vamos ter que te mandar embora. A Macabea sai. Cabisbaixa. E ela vai passar na frente de uma cartomante. Dona Carlota. E ela entra na cartomante. E a cartomante vai falar pra ela. Nossa. Tô vendo a minha bola de cristal. Que você é muito sofrida. Ela só olhando a cara dela. Não só olhando na bola de cristal. E dela fala assim. Você teve uma tia muito madrasta má. Ela também se insinua também. Sensualmente. Sexualmente. Pra Macabea. Macabea diz que não. Não. E ela vai dizer o seguinte. Você sofreu muito. Mas vai ter um alemão. Que vai passar no teu caminho. E vai mudar tua vida pra sempre. Eu tô vendo uma estrela brilhar no teu caminho. A hora da estrela. Olha o título. Esse alemão vai atravessar na sua rua. Vai trazer essa estrela. E vai mudar pra sempre a tua vida. Inclusive se você não tivesse apaixonada pelo Olímpico. Você se entregaria a ele. Você queria ser estrela de cinema. Você queria ser a Mary Morin. Então você vai ter a tua hora. Vai chegar a hora da tua estrela. Vai lá Macabea. Vai ser feliz. Porque até hoje você sofreu demais. A Macabea nunca tinha ouvido que ela era sofrida. E ela tem uma revelação. Depois a gente vai falar sobre isso. Aí ela sai da cartomante. Pensando. Mas tudo vai ser diferente. Eu vou encontrar um alemão. Ele vai trazer uma estrela. Vai mudar minha vida. E ela vai atravessar a rua sem olhar pro lado. E ela vai ser atropelada. Por uma Mercedes. Dirigida por um alemão. A hora da estrela. O símbolo da Mercedes. E ela morre nesse atropelamento. Tá certo? E daí fica já características do livro. Primeira característica. É essa questão do humor ácido que a Clarice impõe ao livro. É um livro forte. Mas tem essa carga de humor. Desde os 13 nomes. Acho que são 13, 15, 17 nomes. Acho que são 13 nomes que ela vai propor pro livro. Hora da Estrela ou Rhapsody in Blue. Ou não sei o que. Ou não sei o que. Tá certo? Então. E esse humor aqui que é um humor muito crítico. Por quê? Porque muitas vezes. A Macabeia morre com essa ironia da Hora da Estrela. Muitas vezes. O ser humano só brilha. Só é visto. Quando morre tragicamente. E quanto mais tragicamente. Mais vai brilhar. Mais vai ser notícia no jornal. Mais vai estar na televisão e tudo mais. Então essa é a ironia que tem aí no título e nessa morte da Macabeia. Bom. Mas outras características do livro. Essa questão do intimismo. Prosa intimista. Fluxo da consciência. Monólogos interiores. A Clarice não é uma autora de ação externa. Mas de sondagem psicológica das personagens. Mas aqui você tem um certo grau de ação. Nesse romance. Podemos dizer que é até uma certa exceção aí. De coisas acontecendo no romance. Coisas de ação externa. Mas predomina o que? O intimismo. A sondagem psicológica. O fluxo da consciência. Outra coisa. O narrador. Que eu já falei lá no começo. É um narrador que também é personagem. E que ele discute a própria narrativa. Tem essa questão da metalinguagem. E ele fala. Eu estou escrevendo esse livro. E às vezes ele tem uma relação conflituosa com a Macabeia. Ele não conhece a Macabeia. Ele não vê a Macabeia. Ele não interage com ela. Mas ele fica na hora de contar a história. Ah, vou matá-la. Não vou matá-la. Às vezes acho que eu a odeio. Às vezes acho que a amo. Às vezes acho que tenho compaixão por ela. Então essa metalinguagem. Essa relação do narrador também com a personagem. Outra coisa. A incomunicabilidade. A Macabeia não sabe se expressar. Ela não sabe falar. Ela não consegue conversar. E assim também como o Olímpico de Jesus. Ele também tem uma incomunicabilidade. A Macabeia não tem palavras. Um discurso vazio. E o do Olímpico de Jesus também é vazio. Porque as palavras dele são loucas. São palavras que ele ouve dos políticos e tenta reproduzir. Então aqui o tema da incomunicabilidade entre os seres humanos. Outra questão importante é o desejo de conhecimento. O desejo de cultura que eu já comentei com vocês lá da Macabeia. Vendo, ouvindo a rádio relógio. As intertextualidades. Macabeia pode ter a ver com Macabeus da Bíblia. Pode ter a ver com Lady Macbeth. Lá do Shakespeare. Que a Macabeia seria uma Lady Macbeth. Às avessas. A Lady Macbeth é muito astuta. E a Macabeia é ignorante. Para acabar a nossa aula. A questão social. A Clarice não é uma autora social. Mas ela, nessa obra, ela põe aí um invisível da sociedade para ser visibilizado. Uma mulher ignorante. Nordestina. Sofredor de preconceitos. E que precisava brilhar. E esse livro põe luz a essas pessoas. Que só brilham muitas vezes quando morrem tragicamente. E para fechar, a questão da epifania. O que é epifania? É uma revelação. As personagens de Clarice Spector passam por uma revelação. E a revelação epifânica em A Hora da Estrela é quando a cartomante diz para ela. Você sofreu muito. A Macabeia era tão invisível que ela era invisível para si mesma. Ela não tinha consciência do seu próprio sofrimento. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Leia A Hora da Estrela. Comenta aí. Compartilha o vídeo. Vem com a gente. Falou, galera!